Ficou certo, quase certo. Tá pegando eu aqui? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Tá, se tá, se... Aí tá, pra não pegar na ideia, né? Tranquilo. Puxar essa tábua pra ir pra cá, ó. Mais, pode tirar mais. Mais, é isso. Aí eu puxo o computador um pouquinho mais, mas você pode ir um pouquinho mais também. Aí tá bom. Aí você pode ficar na frente... Pode ir pra embaixo. É, na frente da churrasqueira, é melhor você ficar aqui mesmo, ó. Tá, aí tá bom. Perfeito. Dá uma limpada aqui na churrasqueira? Ah? Dá uma limpada aqui, não. Tá tudo certo. Eu não achei nada. Deixa eu ver aqui que eu já fico olhando. Tá, certo. Não. Oxi. Não. Tá transmitindo, tá? Saiu aqui, ó. Vamos lá, sai. Então. Vou falar com você. Cadê o chat ao vivo? Deixa eu pegar aqui, então, de novo. Um assistindo, um minuto. Três joinhas. Boa noite. A todos. Quem será o primeiro? Amém, Deus. Ou a primeira? Porque aí Deus, como? Ele também nos caixa. Amém. Apareceu aí pro seu? Apareceu. Vamos lá. Principais mensagens. Três. Nós estamos ao vivo, minha gente. Cadê vocês? Vamos lá? Rosilene. Rosilene Gonçalves. Ah, primeiroona. Seus Alessori. Primeiro conectado do exterior. O que temos hoje? Hoje nós temos colchão duro. Tá nóis. Opa, goiânia. O Slayne Bigoni. É isso aí, o Slayne Bigoni. Seja bem-vinda. Sueli Soares. Ok. Seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. E vamos que vamos, gente. Hoje nós vamos churrasquear um colchão duro. Vamos lá, então. Vamos iniciar, porque eu estou olhando aqui. E aí não estou olhando para vocês, tá? Desculpa aí. Colchão duro na parada, viu, Rosi? Rosilene. Já está tudo preparado aqui. Fogo já está aceso. Quem mais vai chegando aí com nós, gente? Hoje é dia 15, né? 15 do 9. Só para a informação, está ventando um pouco aqui. Mas está um clima gostoso, saudável. E nós aqui de novo, né, gente? Ó. Então agora entrou a Noêmia Ferreira. Paz do Deus. Queridos irmãos. Noêmia. Amém. E o Edson Silva. Boa noite. Edson Silva. Boa noite, Edson. Um abraço. Seja bem-vindo. Presta essa faca para mim. Aí o Slayne falou, oiê. Vamos lá, minha gente. Deixa eu só passar uma água na faca. Aqui que hoje eu estou de ferramenta nova. Oi, oiê. Oi, oi, Slayne. Rose, Sueli, Noêmia. E Edson. Ok, tudo. É o Chapo. É o Chapo. Boa noite a todos, cheguei. Seja bem-vindo. Eita. Um abraço. Um Chapo. Vamos que vamos, minha gente. Eu vou só tirar essa carne aqui do pacote para vocês verem. Eu esqueci de trazer a régua. O pedação de carne que nós vamos churrasquear aqui hoje, ó. Igual diz o Marcelo, a bolinha vivente. Vivente, coitado do vivente. É o vivente. Oi, Slayne, cadê o... Era o vivente. Consciência Corporal, Erickson. Vamos lá, minha gente. Como é que vocês estão? Se tiver tudo jóia, coloca aí para nós. Eu creio que está, né? Porque estão aqui assistindo a live. Né? Mas se não tiver, vai melhorar, tá? Porque daqui a pouquinho vamos fazer um churrasco bacana aqui. E churrasco é alegria, viu, gente? Churrasco é alegria. Zacarias, seja bem-vindo, Zacca. Pra Deus, eu cheguei. Seja bem-vindo e a onça hoje, Zacca. Será que essa onça vai para o Jardim Amélia ou não? Pessoal, vamos que vamos, gente. Ah, o Slayne respondeu aqui. Está trabalhando, logo ele chega. Ah, ele ainda é daqueles que trabalha. Ah, que bom. Tem alguém que... Ah, é o Slayne que falou alguma coisa ali, ó. Ah, dá um joinha aí. Beleza, pessoal. Que maravilha. Está aqui de novo, né? É tão bom conversar, não é? Bom, eu, pelo menos, gosto, viu? Acho que vocês gostam, mas tem que escrever, né? Que pena que não dá para nós se falar. Já imaginou? É, a gente fazer uma live e conversar, mas também deve virar um converseiro, não? Não, não, imagina? Parece a família. Deve virar um converseiro tão grande, né? Mas seria legal, eu acho que era legal a gente fazer um teste. É que não tem essa opção, eu não conheço, pelo menos. Mas daria uma conversação na nada, hein, gente? Meu Deus do céu. Ó, Zacaria, hoje eu levo essa onça. É isso aí, Zacaria. Pega com fé aí. A Noêmia falou que está tudo perfeito e o Slander acabou de entrar. Slander, ô Slander, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Slander. Minha gente, hoje eu quero... Nós estamos fazendo a nova parceria com a empresa. E ainda não está totalmente fechada, mas eu quero apresentar somente o brinde que já me deram. Ó, essa faca aqui, olha que bonita. Olha que chique. Tá? Logo vai ter a parceria nova. Lembrando também dos nossos parceiros que estão aqui, o Póreo das Carnes. E o Toque Final. Fala nisso, gente. Eu vou colocar aí para vocês os links, né? Tem que colocar os links do Toque Final e do Impói das Carnes. Para o pessoal seguir as páginas lá deles no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá? E... Não, acho que agora eu não vou conseguir porque o WhatsApp não está aberto aqui no computador. Mas, ó... O Toque Final é isso aí. É... A página lá do Toque Final é só o Toque Final. Não tem muita coisa. Tá? Vocês vão ver lá, ó... Isso aqui, ó... O Toque Final. Eu vou mostrar os dois já para vocês. Tem uma fitinha aqui, ó... É, pode deixar. Não tem problema não. Quer ver? Vamos lá. Esse aqui, ó... Para quem quiser seguir a página, ó... O Toque Final. Tá? Especializado em gesso, calhas e porcelanatos e vidros. Né? O... O forno mesmo lá é vidro, gente. Mas trabalha com gesso, calhas e porcelanatos também. Depois nós temos aqui um parceirão aqui de primeira. Que já faz mais de um ano que a gente está fazendo parceria, ó. Emporiodascarnes.montealegre lá no Instagram. Tá? Para vocês seguirem a página lá. E... É lógico, dá uma moralzinha para o coitado aqui, né? Quem não é inscrito, se inscreve e segue também a página do Churrascos Complicados, né? Sim. Mas também precisa de alguma coisinha, né, Nô? Também. E comprar também no Emporio das Carnes. Ó, Emporio das Carnes. Compre lá. Vamos lá, gente. Fiz. Vocês sabem do que eu estou falando. Se eu ver se tem mais alguém aqui que chegou, Silvio, chegou, Vendinha. Vendinha. Letícia Campos. E Letícia Costa. Paula Barbosa. O Enéas. Letícia Costa também. Letícia Costa. Sim. Todos sejam bem-vindos. Um abraço a todos vocês. Ô, Enéas, uma pergunta. Você conhece essa faca aqui? Sabe de onde veio? Pode dar as caras do Monte Alegre aparecendo na tela para vocês aí. Quem quiser seguir a página, quem quiser não, né? Por favor. Se vocês seguirem, vai ajudar bastante. Tá? Eu sei que vocês querem. E às vezes passa desapercebido, né? Porque eu também passo às vezes. É por isso que eu estou lembrando vocês. Tá? E para quem chegou agora, o nosso churrasco de hoje é uma ponta... Não. Não é ponta. Cochão mole. Cochão durou. Cochão mole. Duro. Cochão duro. Vou mostrar para vocês agora, tá? Olha a qualidade da carne, ó. Olha aqui. Empore das carnes Monte Alegre, viu, gente? Olha aqui. A qualidade da criança. Tá? Olha aqui o grau de marmoreio que tem esse pedaço. Tá? Ó, o Enéas falou que conhece, sim, essa faca, né? Vamos ver se essa faca corta, né, Enéas? É, quem entrou foi também a Andressa Oliveira. Andressa Oliveira. Alexandre Floriano. A Bernadette, gente. A Bernadette, gente. A Bernadette chegou, a Gabriele, Jackson, Rafael. Gente, um abraço a todos vocês. Muito obrigado por estar assistindo a live. E no final nós vamos ter o sorteio de uma onça, tá? Olha aqui. O fogo já está acendendo aqui na nossa churrasqueira. E daqui a pouquinho, nós vamos ter carne assada aqui. Vamos que vamos, gente. Pode deixar o like aí, o comentário. Aceito elogio, aceito crítica, aceito elogio, aceito crítica, aceito você se inscrever no meu canal, tá? Aceito você seguir minha página no Instagram e tudo mais. Quem mais chegou aqui? Ó, quem chegou aqui foi o Paulo Floriano. Paulo Floriano. Ó, Paulo. Deixa eu falar um negócio pro Paulo aqui, eu lembrei agora. Você lembra que o dia que ele pediu passar um colchão duro? Hum. Paulo, hoje é colchão duro, viu? Adriano Bigoni. Tá aqui, ó. Ó o bitelão aqui, ó. Colchão duro. Beleza, quem mais? Adriano Bigoni. Adriano, opa, apareci. Adriano, seja bem-vindo. Paola Floriano. Paola Floriano. Peraí, quem que eu marquei? Paola Barbosa. Eu já falei do Vendinha, né? Vendinha do Abner. Isso. Seja bem-vindo aqui, meu querido. Hum, vai rolar no Abner. É, você mesmo. Eu marquei Paola Barbosa, vou marcar Paola agora. Ó, já estamos aqui em 22. Será que nós chegamos no 100 hoje? Chegar no 100 é duas. Pula Floriano. Onça, vai ser sorteado aqui hoje. Eita, acho que vai chegar. Diana chegou também. Seja bem-vinda, Diana. A Paola, filha dela. Vamos lá, gente. Não pode perder o embalo. Chegou também a Eva Maria, isso? Eva Maria. Se não li errado, seja bem-vinda. Eva Maria. Eu estou aqui. E vamos que vamos. Eu vou começar já a cortar essa carne aqui. Para não perder ali a caloria. Deixa eu já pôr a grelha aqui para ir. E aquecer do negócio aqui. Ó, 40 centímetros da brasa, hein? Ainda está um pouquinho frio, dá para esperar um minutinho ainda. Viu? As perguntas aqui, ó. Vai rolar sorteio de uma marmitinha dessa delícia? Andressa. Andressa. Perguntaram aqui se vai ter sorteio de uma marmita. Dessa delícia. Bem que eu faria mesmo, gente. Aqui não dá para mandar aí para vocês. Ou às vezes vocês virem aqui buscar, né? Mas eu faria o sorteio de uma marmita de carne. Ó, a Gabriela. Com esse... Quem perguntou foi a Andressa Oliveira, tá? E agora a Gabriela. Com esse friozinho combina muito bem, hein? Ô, com esse friozinho. Quem mais? Chegou Tuana e Fernanda. Tuana e Fernanda. Seja bem-vinda. Assim, aqui. Vamos lá. Será que o pessoal sabe que tem que mandar um oizinho lá? No? Na mensagem para se inscrever? Para ser inscrito? Para você participar? Acho que já sabe. Pessoal, nós estamos lembrados aqui de alguma coisa, eu e a Nilza? É, a pessoa que chegou aqui também. A Madalena, Pereira, o Cleo Marques. Quem que é Cleo Marques? Seu... Casa da Receita. Oi, Sandra Moura, o Elton Bigoni. Casa da Receita. Sejam todos bem-vindos. Bonito. É, eu perdi agora o que eu ia falar. Que quem... Ah tá, a pessoa que foi sorteado hoje, por favor, tem que estar inscrito lá no canal e seguindo a página do Toque Final e do Emporio das Carnes, gente. É muito simples, né? Não custa nada, é de graça. Só clicar lá, seguir a página do Toque Final, Emporio das Carnes, seguir o Churato Descomplicado. E por favor também, quem for sorteado ou sorteada, já coloca aí... Eu vou deixar até aqui, vou digitar aqui para vocês o meu WhatsApp, para vocês deixar aqui, quem for sorteado, deixar aqui o Pix, tá? Porque se não deixar, vai ficar para a minha onça. Opa! Tá, eu vou até digitar aqui o meu WhatsApp 19. E o que mais? Deixa eu ver, 7088, né? 40, tá, vamos lá, eu tô... 807, 7088, confirma isso, tá certo. Ó, deixei meu WhatsApp, a pessoa que ganhar, por favor... Isso. Por favor, manda nesse WhatsApp que tá na tela, o Pix, tá? Olha, outra coisa que eu vou falar para vocês, que eu coloco nos vídeos, mas não falei ainda na live, nós temos agora um produto que faz nascer cabelo, tá? Não se preocupa mais com a calvície que nós temos a solução, ok? Vamos que vamos! Ó, essa pessoa você não falou... Mariana Queiroz... É, Vanessa Cristiane... Vanessa Cristiane... E o Elton Bigoni... O Elton Bigoni, eu falei, eu falei, o Zaqueu, o Floriano Filho... Ah, entrou mais aqui... Vanderson chegou também... É, Fernanda... Fernanda... É, Fernanda... João Silva... Tá... Euripe Zinácio... Vamos marcar aí... Tem gente... Pé quente aqui, hein? Marcar o Zaqueu e o Floriano... Pera aí, eu tô aqui na Cléo, aqui... Viu? Tem gente pé quente aqui... E a Bernadette diz que veio para ganhar de novo... Tá, não perde... 29, 29... Bernadette também já ganhou uma onça aqui... Cléo Marques... Quem mais já faturou uma onça aqui? Eliseu... Marques... É... Sandra Moura... Essa semana passada acho que foi o Eudi... Cadê mesmo? Não chegaram ainda... E assim vai, minha gente... É, isso aqui é um momento de alegria... De conversação... De bater papo... Ó, esquece a canseira do dia... Esquece os problemas... E vamos conversar um pouco, tá? Bernadette... Bernadette... Mariana Quiroz... O que que o Ávila escreveu aí? Eu não vou falar que não, Ávila... Você não vai bater em mim depois, hein? Quiroz... Ai, ai... Chegou aqui também o Francinilson... Sandra Moura... É... É... É Efigênio Alcântara... É, pé quente... Tá? Seja bem-vindo, Francinilson e Efigênio Alcântara... Tá bom? Um abraço... Vamos então cortar aqui a nossa... Nosso colchão duro... Eu vou só dar uma passadinha aqui... Porque eu... Essa faca é nova... Quero mostrar de perto pra vocês... A carne que nós vamos fazer hoje... Tá? E... A nova parceria que daqui a pouquinho... Daqui... Logo vai estar também junto com nós... Olha aqui o pedaço de carne que veio do Emporio das Carnes Monte Alegre... E dá só uma olhada na belezura aqui, ó... Essa aqui foi um presente... De um seguidor... E... Futuro parceiro... Tá? O Toque Final... Se você está pensando em reformar a sua casa... Lembra dessa empresa... O Toque Final... Especializada em vidro, gesso, calha e porcelanato... Tá? Não esquece também de seguir a página dele no Instagram... Vamos cortar... Olha como que corta... Será que isso aqui é ponta de peito? Não é... Coxão duro mesmo? Isso aí não, hein? Olha... Tá muito mole demais... Ó... Não tá dando nem graça pra cortar... Vai assar todo isso aqui bem ou não? Deixa assado... Manda para o seguidor que está aí... Conectado... Fazer marmitinha... Faz marmitinha... Sorteia marmitinha... Nossa, pra nós quatro... Só aqui... Gente do céu... Gente do céu... Que carne bonita... Que carne bonita... É tão duro... Eu vou fazer assim hoje... Ah, mas é regra... Não... Não é regra não... Vem aqui na cabeça agora... Vamos fazer... Tá? Quando você for fazer churrasco... Você faz igual eu... Vem na cabeça... Faça... O churrasco é seu... Ninguém tem nada a ver com a sua vida... E... Igual diz o rapaz lá... Pau no gato... Ó... Eu estou estranhando esse colchão duro aqui... Tá mais mole do que picanha... Tá? Ó... Tudo cortado em cubinhos... Agora eu vou usar o meu espetinho duplo... Tá? Fazer um espetinho bem bonito... Pera aí... Ó... Você põe tudo pra cá... Vamos abrir aqui esse espeto um pouquinho... Falei que é só quatro... Estou perguntando... Conta cinco... Estou chegando... Quatro... Quatro pessoas... Falei que é só quatro pessoas... Não precisa fazer tudo a carne, né? Aí colocaram... Falei assim... Conta cinco... Conta eu também... Manda pra nós... Manda pra mim... Quem mais chegou aí que eu não falei ainda... Eliseu chegou... Eliseu Soares... Eliseu Soares... Da Silva... Deixa eu responder aqui algumas perguntas... Ah... Estou falando assim... Vem nos visitar na Vila Nunes... Paulínia... Nesse domingo às 16 horas... Opa... É... Paulo falou que está ruim a internet aí... É... Ele falou que já voltou o normal... Já voltou? É... Ah... Então beleza... É... O que mais... Cheguei... Boa noite... Não tem... Eu não tenho Face... Não tem como curtir... Não tem como curtir... Vocês... É... A gente baixa depois essa live... E faz um resumo dela... Tá... Aí faz aí um vídeo pequeno... De mais ou menos... Oito... Dez minutos... Bem pequenininho... Para quem quiser assistir... Fica mais fácil... Só o resumo de como cortar carne... De como espetar... E lá nesse vídeo... Quem não tiver Instagram... Comenta lá depois... Ó... Eu não tenho ainda conta no Instagram... Tá... E... Se você não tiver conta no Instagram... E... For sorteado... Não tem problema... Manda lá naquele WhatsApp... Que eu deixei aí na tela... Fala... Eu não tenho conta no Instagram ainda... Mas eu sou inscrito no canal... Não tem problema... Você vai receber do mesmo jeito... Tá... Tá... O pessoal está perguntando aqui... Cadê o jaculino? O jaculino está... Está... Está em umas outras paradas aí hoje... É só... Inventando alguma outra coisa... A carne... Assando a carne... Ele aparece, né? É... Daqui a pouco ele chega... Viu gente? Olha o cheiro... É... Olha aqui... O jeito que eu estou fazendo... Essa carne aqui hoje... Tá? Eu vou mostrar mais perto... Não sei se é necessário... Ficar mostrando a carne de perto... Mas eu acho que... Ó... Olha o jeito que eu fiz... Pessoal... Aqui ó... Olha que espetinho bonito... É... Eu acho que vai ter que fazer outro... Um vai ser pouco... E... O tempero... É a gosto... Tá? Eu tenho aqui ó... Sal grosso... Mas hoje eu vou temperar com esse sal grosso temperado... Que veio também do emporo das carnes... Esse aqui é temperado com alho frito... É chique hein... Mais alguém? O Marques... Marques... E o Adilson Bigoni... Adilson Bigoni... É... Sejam todos bem-vindos aqui... E estou pedindo para colocar... Mandar logo o Pix... Porque tem que pagar a luz... Pagar a luz? É... Preciso pagar a conta de luz... Olha... Eu não vou conseguir abrir o trem aqui... Que delícia... A carne está linda... Está linda a carne... Eita bexiga... Vamos... Vamos... Vamos dar um jeito aqui nesse trem... Viu gente... Faca que não é problema... Tá? Delícia... A carne está linda... Estou pedindo aqui ó... Vamos... Vamos... Bota a carne na brasa... Vamos lá... Calma aí... Tem que esquentar... Ah... Consegui abrir aqui... Demorou para conseguir... Então vamos lá... Vamos... Arrumar aqui o... O trem aqui... Ah... Eu vou ser um pouquinho mais enjoado aqui hoje... Vou colocar... Aqui... Só para grudar o sal... Um belo fio de azeite... Vamos lá... Ó... 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 Um fiozinho... Esparramar aqui com a mão mesmo... Né... Aí vem aqui ó... Sal grosso aqui... Temperado... Sal grosso temperado com... Alho frito... Tá? Ó... Dá uma apertadinha assim com a mão... Para o sal grudar... Vira... Repete o processo do outro lado... Tá? Um fiozinho de azeite... Depois... Sal grosso... Quem estiver gostando gente... Dá um joinha aí... Tá? Ó... Olha aqui ó... Que chique... E agora... O lugar dele... Onde que é? Tá quente já? Tá... Tá no ponto... Olha... Aê... Três... Bom gente... Daqui... Quinze minutinhos... Já tem carne assada... Né... Vamos aqui limpar... Pegar o que caiu em cima aqui da... Da tábua... Como a tábua minha tá limpinha... Ó... Você pode jogar tudo aqui em cima da carne de novo... Não tem nenhum problema... Lava as mãos e vamos conversar... Vamos lá... Quem já fez... Colchão duro assado aí... Comenta por favor... Deixa eu... Falar o que se assucede... Hum... O Marcos tá perguntando... Tem sorteio hoje? Sorteio de 50 tal Marcos... Opa... E se compartilhar... Dá umas 100 pessoas... Né... Vai... Se passar dos 100... Hoje nós sorteia duas onças... Dois sorteios de 50... Viu Marcos? Quem mais chegou aí? Lu Reis... Lu Reis... E Mariana Queiroz... Mariana Queiroz... Já estava aqui... Ela tá comentando... Já estava aí? Isso... Tá comentando... E o... Consciência Corporal Para Violinista Tonária... O Eric chegou também... Consciência Corporal Goiânia... Isso... Seja bem... Pessoal... Comenta aí... O pessoal que são de longe... Pessoal que são de outra cidade... Que não é aqui de Sumaré... De Hortolândia... Às vezes a gente não conhece todo mundo... Não sabe de onde é, né? É... É bom comentar... Só de... Só de Ribeirão Preto... Só de Indaiatuba... Só de tal lugar... Né... Se vocês quiserem comentar aí... Fica legal... O Elton Souza... Esse é o outro Elton... O Elton Souza... O Elton Souza... O Elton Souza... A Santa Paz de Deus... Família Amada... Muito obrigado... Deus abençoe... Amém... Seja bem-vindo... Tá? Então... O Elton Souza... 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 Vanderson... Ah tá... Vanderson Silveira... Churrasco para trombonista... Perguntaram aqui... Ô... Vanderson Silveira... Para trombonista eu não fiz ainda... Eu já fiz para cooperadoras de jovens... Fiz para... Uma turma de cooperador de jovens... Aqui de Sumaré... Vanderson Ferreira... Mas a gente faz para trombonista também... Se precisar... É que trombonista gosta de comer picanha... Essas coisas, né? Jusciene Oliveira Jusciene Oliveira Seja bem-vindo Bem-vinda, desculpa Quem mais chegou aí? Já estamos nos 50 ou não? 47 Se nós chegarmos nos 100 é duas onças Duas onças aqui É duas onças Eu estou oferecendo por conta mesmo O toque final nem falou isso para mim não Eu que estou sendo ousado Se nós chegarmos nos 100 é duas onças Vamos que vamos João Silva Paulo, eu sou de Marília, São Paulo Marília, temos o pessoal de Marília Seja bem-vindo, um abraço para Marília O Elton Souza falou aqui que o churrasco complicado é top Muito obrigado, Elton Muito obrigado Deixa eu compartilhar esse link Para as meninas Vamos lá, eu vou colocar aqui novamente o meu WhatsApp Para quem quiser Depois mandar alguma sugestão Sugestão, alguma coisa referente a churrasco Churrasco Tá? Se quiser mandar também aí No meu WhatsApp algum Vídeo interessante Pode mandar, viu pessoal? Não tem nenhum problema não Tá? É Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver Eu vou colocar É só o meu mesmo, né? 98807-7088 Pronto, tá aí na tela Pessoal aí Tudo aí Churrasco descomplicado RF Soluções Gente Gente, para quem não conhece Eu nem quero falar hoje Que vai ter uma parceria top E vai surpreender vocês Tá? Vai sair nos nossos vídeos Nas nossas lives Tudo mais O Enéas perguntou se é boa a faca Enéas Tinha perguntado lá em cima Olha, rapaz Eu não sei se é a carne que é muito mole Ou se é a faca que corta muito Mas ficou top Não tenho o que reclamar É coisa chique mesmo Tá? O Elton falou assim Se sair meu nome Deixa aí com minha mãe Que depois eu vou dar um pulo aí Opa! Não, não, manda no pix aí pra você, Elton Ó quem chegou aqui Oswaldo Vidal Fátima Vidal Tá? É verdade, Oswaldo Vidal Estão tudo concorrendo Tá aí Tiago Alcântara Já estava aqui com nós? Não Tiago Alcântara também Tiago Tá Ó João Silva Já Vou passar Tiago Alcântara Aí você A ideia de se eu nem Isso, beleza, João Pode chamar aí Que eu adiciono você no WhatsApp, tá? Pode chamar Se tiver alguma sugestão também Pode ir passando pra nós Ok? Esse canal aqui é um canal flexível, tá? Ótimo Nós aceitamos sugestões Tudo agrega valor aqui no nosso canal Beleza? Pessoal, muito obrigado a todos que estão assistindo aqui Nós já temos aqui mais de 50 pessoas conectadas aqui com nós Né? É, pessoal Mais de 50 Se nós chegarmos no 100 hoje Nós vamos sortear duas onças Duas notas de 50 reais E vamos mandar o Pix na hora pra vocês aí Santo Deus Tá? Então vamos lá Vai compartilhando Nós estamos em 50 Mais de 50 Se cada um compartilhar E entrar mais um Já passou do 100 A chance é maior, né? Né? Ó, a Fátima Fidal Estamos assistindo e com água na boca Dá vontade de comer Qualquer dia vamos aí comer um churrasco com vocês Beijo Ê! Fátima me dá um abraço Amana Beijo pra vocês aí De Indaiatuba Indaiatuba era a minha terra, né gente? Indaiatuba foi onde eu iniciei a minha carreira aqui em São Paulo Então, o pessoal de lá, os parentes, os amigos estão conectados com nós Um abraço Ok? A Dayla tá falando aqui que eu preciso Aê, eu nem vou falar pra vocês como que tá ficando isso aqui, hein? Olha Será que alguém aí, Chupa, falou Ah, mas colchão duro não dá pra fazer churrasco Não, gente do céu Dá pra fazer churrasco de qualquer coisa que você quiser Qualquer carne dá pra fazer churrasco Tem de fígado, você fez isso? Nós tem, né? Foi bem lembrado Nós tem lá no canal churrasco de peixe Coração de boi Assado Fígado Assado Fígado É, sem falar os outros tipos de carne Tudo quanto é tipo de carne Dá pra fazer churrasco até de pé de frango, gente É só que... Opa, tem mais gente aqui Cristiano Vidal Bora! Vamos lá Cristiano Vidal e Eliana Eliana Oliveira Tá? E Cristiano Vidal Um abraço, Cristiano Seja bem-vindo aqui Já já vai ter aqui uma carninha assada pra nós Beleza? Bota o Kevin também aí, gente Cristiano Vidal Vamos chegar no 100 Se chegar no 100 nós sortia duas onças Sorteia alguém pra ir comer churrasco Aí comer o churrasco Maravilha, gente Um abraço a todos Sejam bem-vindos E não esqueçam que toda quinta-feira Às 8 horas Seja às 20 horas Nós estamos aqui Nesse mesmo canal Pra bater um papinho com vocês Tá? Parece que até demora pra chegar, né? Tá ficando tão bom Mas quando chega é legal, gente É muito bom Passa uma hora tão rápido Que a gente nem vê Três aqui Sabrina Oliveira Oi, cheguei Sabrina Adriel Bigoni Adriel Bigoni Cheguei E Lenin Ferreira Lenin Ferreira Abraço a vocês que chegaram agora Pra quem não sabe Bora, bora Pra quem chegou agora E não sabe Nós estamos fazendo um churrasco Que hoje De colchão duro Ah, mas não dá pra fazer Dá Vou te provar aqui Ao vivo Que dá pra fazer churrasco De colchão duro Tá? É, o pessoal tá Pelo jeito o pessoal tá compartilhando Porque tá aparecendo Ó, o Wesley Isso, ó Já estamos indo Por 60 pessoas Conectadas Só falta 40 Adriel Bigoni Trabalhando E assistindo Você Ei, Adriel Você é top demais, rapaz Você é bem descontraído Adriel Um abraço pra você Viu? Bigoni É Fala, manos O Elton Bigoni Chegou aqui Tá, tá bem Adriel Bigoni Falou que o Timão ganha hoje Rapaz Eu não sei Como é que tá estreia aí Nuno Se eu falar do Timão aqui Vai dar problema Vai não? Marcos Vinícius Vamos lá Marcos Vinícius Seja bem-vindo Lidiane Olá, boa noite Seja bem-vindo Seja bem-vindas Marcos Vinícius Vamos lá Vamos lá, gente Vai compartilhando As lives E Vamos que vamos Ó, o Zacarias Deu uma ideia aqui Vamos votar Pro próximo Opinião de carne Carne pra semana Qual vai ser a carne Carne pra semana Carne pra semana Boa ideia Quem quer dar uma opinião aí Pro próximo churrasco De quinta-feira que vem Vamos lá Eu não tenho nenhuma em mente agora Ô Zacarias Já que você comentou aí Dá uma ideia aí Coloca dois cortes bacanas aí Pra nós E nós vamos fazer uma votação aqui Até o final da live Pra nós fazer semana que vem Comenta aí, Zacarias Por favor O Adriel vai pôr no grupo da família E já volta Ô Adriel Eu acho que você deve estar vendo aí Sim, com certeza você está vendo Mas o Consciência Corporal falou aqui 3 a 0 pro timão Eu não entendo esse negócio aí Falaram aqui, tá? Ó, a sugestão Pescoço de peru assado Esse foi o Eurípides que mandou Pescoço de peru assado A outra foi língua Para dar também Língua A gente, pescoço é um pedaço Que mais tem carne, né? Principalmente de peru E é gostoso, hein? Frango atropelado Muito bom também Quem gosta aí? Só que já demora mais, tá? Pra nós fazer na live Já demora um pouquinho mais Então tem que ser uma carne mais rápida Vamos esperar o Zacarias comentar aí Zacarias falou aqui Carneiro Opa Nós pode pensar nisso aí Tentei Paulo Floriano Coração de boi Paulo, já fiz coração e é bom, hein? É top Gente O coração de boi A única coisa que não pode deixar Pra comer depois Quando ele está frio Tá? Porque ele é uma coisa mais forte Mas na hora Ele é top É muito gostoso Tá? É muito bom Entrou a Daiane Barbosa também Daiane Barbosa Boa noite Seja bem-vinda Vamos lá, ó Tem coração de boi E o que mais? Carneiro, né? Vamos quem mais vai votar aí? Zacarias, coloca duas coisas Pra nós ver qual que ganha 80, 81 Duas opções aí, né? Vamos lá Pessoal, pode escrevendo aí Quem quiser dar joinha Tá faltando like, hein? Bota um monte de like aí pra nós Clica nesse joinha aí E enche isso aí de like Chegou o Aderson também O Aderson Tudo beleza aí, Aderson? Seja bem-vindo Suzana Floriano Suzana Floriano Nossa, Suzana Floriano É Será que ela tá nos Estados Unidos ou não? Comenta aí, gente De onde vocês são Aqueles que eu não conheço Fala de onde vocês são aí Ou onde vocês estão Estão Né? Onde são Ou onde vocês estão Tá? Maravilha Estamos indo lá pra casa dos 70 E o Alisson tá na área também Alisson Alisson Ó, Alisson É Já que você chegou Santos Não sei se você tá lendo os comentários aí do Abner Tá? Não comenta Eu não vou te falar Vou deixar pra você ler Tá? A Suzana Floriano falou que está em Tatuí Eu pensei que você tava lá em Orlando Na Flórida Tá bom Tá perdendo Mas tá bom Tatuí, um abraço pra Tatuí, viu? Tem o pessoal do Tatuí que segue nós aí também Tá? Tá sempre nas lives, né? Tatuí Quem mais? Tatuí Goiânia Goiânia Estados Unidos Estados Unidos Ribeirão Ribeirão não Sertãozinho Sertãozinho Indaiatuba Salto Espanha Portugal Que é o caso do Elton Que tá aqui Isso Mariana Queiroz Já estava? É, Paulina Já, já Vamos virar a carne, gente? Tô de olho nessa carne Ela foi Eu vou mostrar de pertinho Pera aí Só um minutinho Eita Gente, essa faquinha aqui A gente comprou ela Pra fazer alguma coisa Mas quando foi agora Semana passada Domingo, né? Domingo É Eu fiz um vídeo Vou subir ele Se Deus quiser Acho que amanhã Ou sábado Pro YouTube Eu vou enviar o link Pra vocês Eu fiz um vídeo Com uma menininha De 5 anos Aqui no canal Tá? E depois eu vou postar aí E daí O que aconteceu? Ela queria usar uma faca Eu tava com a minha E ela usou essa faquinha aqui A gente com cuidado É lógico Pra ela não se machucar Usou essa faquinha aqui Vamos lá então Vou mostrar de perto Como é que tá ficando A nossa carne Estilo churrascaria Aqui está O nosso espeto De Cochão Duro Um lado já está pronto Agora vamos virar ele Pra fazer esse lado aqui Ok? Ó Cochão duro Sendo que A ideia de colocar O espeto aí Foi de uma Pessoa né Da live Nós gostamos Gente com isso que eu falo Foi até bom Você lembrou agora É Essa ideia De colocar o espeto aqui Pra não cair do gordura Foi da Noêmia Pra não ficar pingando O gordura Pra não pingar no chão O porcelanato aqui Vidrificado É Tava sujando tudo O porcelanato aqui Ah mas que seja Qualquer Mas não Nem porcelanato Piste aqui gente Mas é Assim ficou mais higênico né Ó Nicole Couto Nicole Seja bem vinda Quem mais Jason Jason de Souza É Tem uma pessoa aqui Que comentou Que é Leny Ferreira São Paulo Sou mãe da Bicha Leny Mãe da Bicha Isso Ah que legal Seja bem vinda É Santo Amaro Pessoal Temos Santo Amaro Conectado aqui hoje Com nós Paulo Floriano Ô Paulo Esse churrasco Inspiração Sua viu A ideia que você Deu naquele dia Lembra Faz colchão duro Hoje cheguei No hipótese Das carnes Paulo Batei o olho Lá nas carnes Colchão duro Falei Hoje é colchão duro Como ninguém tinha comentado Na live passada Eu tive que decidir Aí eu decidi Comprar colchão duro Tá A Nicole Couto É São de Paulínia Nicole Couto De Paulínia A Duda está perguntando Tem dias para postagem De vídeos É Tem Os dias da postagem De vídeo é Quarta tem um vídeo Né Perdão Quarta Segunda 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 tem um vídeo Normal Quarta-feira A gente faz um vídeo Pequeno Que é um vídeo De dicas Tá Dicas de como A cd Churrasqueira Como temperar Carne É Altura Um monte de coisinha Assim E Na quinta A live E no sábado O resumo Da live Dessa mesma live Aqui no sábado A gente coloca O resumo dela Pra quem não teve A oportunidade de assistir Vai lá e assiste Resumidamente Ok Estou perguntando Sobre fazer espetinho Tem live Tem vídeo Pra fazer espetinho Espetinho Não tem vídeo Gente Mas se vocês quiserem A gente faz um vídeo Ou faz aqui mesmo Ao vivo Isso Né É legal Dá pra fazer Dá pra fazer Ah o impório das carnes Tem espetinho pronto Já lá Tá Tem espetinho pronto Dá pra trazer e fazer Dá pra trazer e fazer Vamos Vamos ir E se organizando aí Pra fazer Só pra não esquecer Não esquece Gente Do Toque Final O Toque Final É quem patrocina Pra nós Esses 50 reais Ou 100 talvez Que é Sorteado aqui no canal Tá E ele trabalha Com vidros Com gesso Com calho Com porcelanato Tá Então por favor Entra lá Segue a página Se você precisar De um orçamento Entra no site Do Toque Final Que tá na descrição De todos os nossos vídeos Tá Você ia falar Mais alguma coisa A Suzana Floriano Comentou Muito lindo Deve estar uma delícia Pra você né Tá mesmo Suzana Vai ficar chique demais Isso aqui Coloca essa faquinha Fala pra mim Por favor Já chegamos em quanto aí 65 Se entrar mais 35 Sai duas onças Duas Eita Vamos É só Compartir Olha o desafio aí Mais 35 pessoas Que entrar na nossa live hoje Ainda falta 20 minutos Pro sorteio 20 minutos Se nós conseguir Mais 35 É isso 35 35 pessoas Nós chegamos 100 Em vez de nós sortear 50 Nós vamos sortear 100 Dois sorteios De 50 A chance aumenta né Compartilha aí Chama os amigos Parente O vizinho Tá Tô compartilhando Aqui com as pessoas Já volto lá Vamos que vamos Gente Quem tiver Alguma sugestão Aí pode colocar Tá Que a gente aceita E vamos compartilhando Nossa live Tá Pronto Volta aí Aqui Tem nada Na sua mãe Sim Pés de um água Pra lá Aham Vamos refrigerar Então Com licença O Paulo vai Você não vai querer Minha canetinha cor de rosa Então toma Essa aqui Essa aqui é a caneta raio Gente Eu vou dar uma olhadinha Eu vou ficar anotando agora Mas não vou anotar com essa Nada de preconceito Mas ó É minha Eu vou dar uma olhadinha Na minha mãe Porque como tá frio Eu não vou descer ela aqui Tá Ela já jantou Chorizo é top Escreveram aqui Com licença Deixa eu ir lá É mesmo Quem escreveu Que foi o Adriel Chorizo é muito bom Deixa eu passar por aqui Vídeo de cafta Perguntaram aqui A Leny perguntou Tem O Leny tem lá no canal O vídeo de cafta caseira Tá Eu temperei a carne aqui Montei as caftas E fiz E Foi Ela foi Encapada com queijo Tá Nós temos esse vídeo lá Ok Lu Costa Eu não sei se já tem seu nome Deixa eu ver aqui Eu acho que não Vou marcar aqui Tá Tá marcado aqui Quem mais Chegou aqui Lu Costa Mariana Queiroz Isabelle Lima Quem chegou agora Por favor Comenta aí Cheguei agora Tá Isabelle Lima Vamos lá pessoal Isabelle Lima Couto deixou aqui Os coraçãozinhos Obrigado Estefane dos Santos Vamos lá Estefane Dos Santos Estefane dos Santos Beleza Israel Israel Chegou Israel Também Pessoal Não queria falar Para vocês não Mas está O cheiro aqui Está ficando irresistível Olha Olha aqui Mais dois minutinhos Está irresistível O cheiro Imagina o gosto Renato Fazer o estilo Amém Renato Deus abençoe De estar assistindo A nossa live Renato Está aqui o teu nome Ferreira Renato Ferreira Efferson Chegou também Efferson Está Não estou dando conta De marcar aqui Mas nós vamos fazer É o possível Tá Maravilha Vamos escrever o que está Reconectado Tá Quem chegou aqui Inovou Inovar Vou colocar aqui Inovou Inovar Marcos Costa Eu acho que não estava aqui Cheguei agora Marcos Costa Marcos Costa Vem cá Que eu não estou dando conta Juliana Floriano Juliana Floriano Lá do Toque final Marca aqui Lauro Silva Que ainda não marquei Seja bem-vindo Juliana Floriano Você conhece essa empresa Aqui Quem conhece Essa empresa Lauro Silva Vamos lá pessoal Quem já se inscreveu No canal Quem já Está seguindo As páginas Do toque final Do empolho das carnes Ou do churrasco Descomplicado Se não tiver Corre lá agora E já clica lá E começa a seguir Tá Adriana Vieira Chegou aqui também Samila Silva Márcio Ramos Você tinha marcado Márcio Ramos Não né Não É o da Madalena Márcio Ramos Chegou aqui A Duda já estava A Duda Marques Loja La Beleza Essa é legal Loja La Beleza Que nome bonito Loja La Beleza Sejam bem-vindos aqui Quem não falei Maísa Souza Vamos que vamos pessoal Está chegando no 100 Vai chegar Vai chegar no 100 Enquanto isso Vou cortar um pedacinho Da nossa carne aqui Vamos lá Vamos fazer o teste agora Experimentando novamente A nossa faca Da RF Soluções Gourmet Obrigada Stephanie Olha que bonito Eu acho que vale a pena Mostrar agora Pronta os dois lados Ó Prontinho Saindo fumaça E aqui prontinho Também saindo fumaça E agora Com licença Vocês perdoam Que se eu tivesse condições Eu levava um pedacinho Para cada um Mas como eu não tenho Ó Vamos começar aqui Nessas pontinhas Que estão mais assadas Gente Esse é o ponto da carne Ó É Para quem não tem muito Costumo de comer churrasco Olha aqui Vou mostrar o ponto Da carne para eles ali Amor O ponto Olha aqui Olha nessa lateralzinha Aqui da carne Ó Esse é o ponto X do negócio Olha Ó E agora O que você faz A carne já está Praticamente boa Sobe a grelha Tá Logo nós vamos ter aqui Uma grelha Que não precisa mais tirar Aqui fora para subir Tá Deixa aqui no alto Que ela não vai esfriar E Tchau Olha Deixa eu falar para você A Vitória Vitória Chegou também Você vai querer Tá bem Para não sujar a mão Como não querer Eu como com a mão esquerda Sensacional Tá Bonito E boa Olha Olha tem umas gordurinha Tem uns pedacinhos de gordura Para quem gosta É bom demais Gente Que maravilha de churrasco Ó O Milton Caetano Chegou também Milton Caetano 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 Chegou atrasado É de sertãozinho Mas chegou agora Viu A Vitória A Vitória Minha aluna Ela faz aniversário Hoje Ela está falando Que ela faz aniversário Menininha Tem uma menina Por nome de Vitória Fazer aniversário Parabéns Vitória Muitas felicidades Tá Chegou também A Selma 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 Bigoni Selma Bigoni Seja bem vindo Valmir Você marcou? Valmir Marcos Valmir Marcos Valmir Marcos Também está aqui A Dils falou que está bom A Dils está mesmo A Dils ficou top Gente Se você quiser fazer um churrasco Não precisa gastar muito Cochão duro Ó Ó Mola Bola e bola Nem parece que é cochão duro Ah tá Isso aqui é a Vitória Que entrou com O Dils chegou também Já anotei Eu Dils Eu Dils Eu Dils Eu Dils E A Paz de Deus E quem mais? Ailton Bigoni Já estava aí? Não Muito bom A Ailton Bigoni Você chegou agora Ailton? Fala aí A Ailton Costa Peraí Ailton Quem chegou agora Comenta aí Cheguei agora Chegou a Tayla também Cheguei agora Tayla Fernanda Tayla 83 Cleo Marques Já estava aqui né Não chegou agora não Eu acho que já estava 85 86 86 Vamos lá gente Estamos chegando em quanto? Nós estamos com 83 83 Falta 17 pessoas Falta 10 minutos Será que dá para nós Arrastar 17 pessoas Para cá? Aí sai duas onças né Sai duas onças Vocês ajudam nós aí? Depois de eu Dils A Tayla Vamos que vamos Gente Se nós chegar nos 100 Sai duas onças Falta só 17 Vamos mostrar que nós estamos bons Só compartilhar Compartilha aí Compartilha aí Adriano Bigoni Já compartilhou? Geral Geral Quem chegou agora? Eliane Costa Chegou agora Eliane Costa Elane Elane Seja bem vinda Chegou mais a Elane Vamos para os 85 Falta agora só 15 Tem mais Marco Magalhães Acho que chegou agora também Marco você chegou agora? Comenta aí por favor Acredito que sim Se não você não entra no sorteio Caboclo Brincadeira gente Vamos lá Você está querendo me enganar aqui Mas é Sim o Marco chegou agora Camila Campos Chegou agora Camila Campos Chegou mais gente aqui Vai chegar nos 100 Nós vamos chegar nos 100 Perdoa eu não estou olhando muito para vocês Que eu estou ajudando a Nilza a conferir aqui Cimei Floriano Estou aqui Seja bem vindo meu querido Para quem não viu ainda Nós estamos churrasqueando aqui hoje Um colchão duro no espeto Outra aí que ruja Olha aqui Olha aqui Olha a belezura aqui gente Olha só Espetáculo Colchão duro Mas esse é o colchão duro que está mole Tá Já estreamos aqui A faca da RF Soluções Colchão duro mas que é mole Do hipólio das carnes E a onça que vai sair Lá da empresa Mostrar de perto Toque final Tá Então capricha aí gente Vamos chegar nos 100 Falta quantos aí Peraí A Isabelle Lima está perguntando Perguntando Colocaram meu nome? Sim Sim Isabelle Lima Couto Sim Seu nome está aqui Isabelle Essa lista Bernadette Se ganhar não leva Mais 10 pessoas Vamos chegar nos 100 Falta Ainda 7 minutos 7 minutos Eu vou colocar aqui 93 94 7 minutos Para nós chegarmos nos 100 Silvio falou que está muito bonita A carna Silvio também é bonita Está top O sabor está irresistível Silvio Você que é churrasqueiro Sabe disso Então dá licença Cadê? Colchão duro Opa Tem que saber fazer Cortei em cubinhos Cubinhos Tá Ó Coloquei no espeto Ó E ficou molinha, molinha Gente tem churrasqueiro assistindo nós Que pode confirmar isso aí ó Silvio, Paulo Floriano Acostumado a fazer Colchão duro Comenta aí pessoal Acácio Floriano Acácio Ô Cassinho Seja bem vindo aqui no nosso canal Acácio Floriano Acácio Floriano Filho Olha aqui ó Uma novidade aqui para vocês hein Só que tem que chegar nos 100 O toque final Comentou Acabou de comentar aqui ó Vamos fazer duas onças hoje Ó gente Vamos chegar nos 100 E outra Não esquece de Olha aqui Olha aqui na minha mão ó Né O toque final E pô Das carnes gente Essas duas empresas aqui É nossos parceiros aqui da live Tá Se nós esquecer desses parceiros aqui Sabe o que acontece? A nossa live vai de água abaixo Né Então esses carnes aqui é os top Que ajuda a nós Tá Então não esquece Tá Não esquece de Seguir as páginas Precisou de orçamento De calha De gesso De vidro Chama o toque final Tá lá na descrição Tá lá na descrição Dos nossos vídeos Todos os vídeos Tem lá na descrição Tem lá O site do toque final E tem o site também Do empório das carnes Tá Vamos que vamos Salvador Nóbrega Pera aí Salvador Nóbrega Isso é novo Paz e Deus irmão Preciso dessa grana Ô Salvador Seja bem vindo aqui Nós estamos aqui Batendo a casa dos 100 Obrigado 93 Falta 7 pessoas E nós temos apenas 5 minutos Para chegar nos 100 E se chegar lá Nós vamos sortear duas onças Né Cadê o toque final Tá aí ainda? Vamos lá Vamos lá Família A Diana falou Que a nossa família Tem peso Tá mesmo Diana Obrigado hein Deus abençoe vocês Tá Deus abençoe Hoje nós vamos Se nós não chegarmos no 100 Gente eu estou raspando Esse já Eu estou batendo na trave A secretária aqui Está pulando 1.1.2 Para anotar É o mesmo Tá vendo Quis trabalhar aqui no canal Pessoa que ia ficar aqui Só olhando para a cara De vocês aí É Pessoa que ia ficar Só olhando para a câmera Comendo carne Ai ai ó Se lascou Tem que trabalhar bonito Ah o Jason de Souza Barbosa É que a gente Por isso que é bom trabalhar Com o secretário aqui ó Quem mais chegou aí? Michelle Rodrigues? Chegou? A Juliana Michelle Rodrigues Michelle Rodrigues Seja bem-vinda Michelle A Cassio Floriano Filho Quero a onça Eu acho que a Lá Andrade Já estava aí? Não A Lara Entrou agora Lara chegou também Mateus e Samuel e Sara Eita Três juntos Mateus, Samuel e Sara Que bom Seja bem-vinda Neilza também Ah vai dar cem hein Ó só falta quatro Quatro gente Tá chegando lá Tá chegando Tá chegando Vamos tentar um pouquinho Para chegar no cem Vamos lá Neilza Compartilha aí por favor Vamos vamos Neilza Só falta quatro Ah chegou mais um aqui ó Quem? Acho que chegou agora Jacira Jacira, mascarenha Mascarenha Opa Só vai faltar Jacira Três Só falta três Só três Vamos lá Gente Chegou agora Ainda não viu a nossa carne Nosso churrasco Nós estamos churrascando aqui hoje Pera aí Deixa eu comer um pedaço de carne né Minha secretária esqueceu de trazer água para mim gente Então eu estou aqui correndo aqui ó Gabriel Gomes Vou mandar ela embora tá Falta dois Falta dois Vou mandar ela para casa daqui a pouco Ó Gabriel Gomes Mila Costa Com cigarros E peraí Com cigarros e Mila Costa Eita Olha Gente quem não Eu ia falar e fui comer e esqueci Ó Para quem não sabe Nós estamos churrasqueando aqui hoje Uma Carne nossa hoje é o Cochão Duro Duro Mas é mole Cochão duro Mas é mole Tá Vindo lá do empório das carnes Monte Alegre E Vamos bater o 100 agora Já bateu 100 Chegamos no 100 Eita Duas onças Cadê o toque final Toque final Prepara o morso aí E o povo aqui não tem tempo ruim não Viu Eita 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 Falta o número Para as nove Maravilha gente Sucesso total Sucesso total Oba A Rosa ficou com dois olhão assim Sucesso total Chegamos no 100 Se tiver mais alguém Nós anota o nome Viu Não é porque chegou no 100 Israel Israel Couto Israel Couto E chegou também Nicole Couto já tava Já tava Já Família Couto agora É Maravilha Vamos que vamos Tá chegando Vamos sortear onça Deixa eu levar a carne Pra churrasqueira Pra não esfriar Se não depois Eu vou comer a carne fria E agora Nós vamos aqui Sortear As duas onças Tá Deus Duas onças Eita Franciene Já estava aí Não Então chegou agora Cadê Franciene César Figueiredo Peraí pra quem Então Franciene Silva Franciene Silva Comenta aí se você chegou agora Por favor E o César Figueiredo Também chegou agora Sim Eu não marquei Só se você marcou Aquela hora que ele saiu Agora chegou um Que tome por nome de Chadon É isso que fala Eu não sei ler em inglês Gente Mas acho que é isso que fala A Cleusa Vilela Chegou também Anota aí Silvan Franciene Chadon Marca a Cleusa Vilela Marcou Chadon Chadon Deve ser referência Vai rapidão Então E não dá uma água aqui Vamos lá Aia Cleusa Vilela Cleusa Vilela E Aia A A A Cleusa Vilela Anderson Santana Chegou agora também A Y Gente vamos lá então Vamos ao sorteio Tá Anderson Santana Olha aqui que eu vou achar o sorteador aqui no celular Continua seguindo aqui Eita passou do 100 hoje hein Passou gente já chegamos no 106 106 agora nós vamos para o sorteio Sucesso total E vamos lá Cadê o sorteador aqui Não tem problema Enquanto isso o pessoal vai entrando na nossa live Esse chadon é Davi Cheguei Ok Cadê onde que entra aqui Nuno Gente A gente não é muito bom em celular Dá pega dos outros aí que piora mesmo Vai aí Vai aí Diana Que bem Sorteador Amém Ó nós vamos fazer o sorteio agora Tá Quantos nós estamos aí 106 106 106 Olha aqui Sucesso de 1 a 106 Atingimos 3 dígitos aqui 106 Tá pronto aí para nós sortear ou não? É que a presença tá É Vamos mostrar de perto Pode sortear ou não? Pode 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 Pessoal olha aqui para vocês Entender Sorteador ó Ó De 1 a 106 Tá Então vamos lá Primeiro sorteio tá Porque é 2 hoje 1, 2, 3 e Primeiro sorteado aqui vai ser o número 27 Ai, 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 ai Quem é o 27? Vanessa Cristiane Vanessa Cristiane Número 27 Eita Parabéns 27, Vanessa Cristiane 27, então vamos voltar lá de novo Para mais um sorteio, né? Isso, 106 Ai, ai, ai Vamos lá, olha o próximo, olha o próximo, hein? A Curela de novo, vale? Não, o sorteador não Ah, entendi Vamos de novo 106 Pessoal, eu estou colocando aqui 106 Porque o sorteador não sorteia o mesmo número duas vezes, tá? Só lembrando isso Tá? Então vamos de novo, segundo sorteio Vamos lá, pode sortear 1, 2, 3 e já Puf! O número sorteado é o número 30 30, 30, 30 Sandra Moura Sandra Moura Parabéns Sandra Moura As mulheres hoje estão Marca os dois, hein? Que eu nem lembro, é a Vanessa Vanessa Cristiane e Sandra Moura Sandra Moura e Vanessa Cristiane Muito obrigado a vocês, gente Um abraço Vou deixar aqui Mais uma vez aqui O meu WhatsApp Para vocês mandar o Pix Né? Tá? Tá aí o WhatsApp Manda o Pix, por favor Nesse número O que você vai falar? A Diana está falando Deus abençoe a todos Amém, amém Deus abençoe a todos De coração mesmo, gente Hoje foi um sucesso total Pessoal, muito obrigado Fiquem com Deus E a semana que vem Nós estamos aqui novamente Se Deus quiser Ok? E Ele quer Amém Vamos terminar Nossa live de hoje Tchau Tchau